Olá, meu nome é Paulo Arruda, eu sou produtor e apresentador do canal Cultural no YouTube Músicas e Suas Histórias e nós estamos na Semana Santa e eu quero fazer uma oração de uma forma diferente. Nós vamos aproveitar duas oportunidades da arte. A primeira oportunidade é uma das canções que mais representa o verdadeiro amor. Tocada em vários países do mundo, ela é uma mensagem de Deus para cada um de nós, vinda de uma forma natural, através de uma oração ao cantor e compositor católico Martim Valverde, no ano de 1990. Provavelmente, se você já participou de uma missa na Igreja Católica, ouviu essa canção. Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova A segunda oportunidade da arte será através da pintura de Cândido Portinari. Simultaneamente, ao ouvir e refletir sobre essa canção, nós vamos visitar suas pinturas em 14 quadros do ano de 1954, sobre a Via Sacra, sobre a Paixão de Cristo, que estão expostos na Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, na cidade de Batatais, onde o próprio Cândido Portinari foi batizado. Martim Valverde é um cantor de música católica. Ele é nascido em San José, na Costa Rica, no ano de 1963. Em 1979, ele ingressou no movimento Renovação Carismática Católica e participa, desde a década de 90, em diversos eventos internacionais. O Martin sempre mostrou profundo amor pelos jovens, pela igreja, pela Virgem Maria e pela música. Ele gravou mais de 25 álbuns e vídeos e lançou diversos livros. A música Ninguém Te Ama Como Eu é uma das mais conhecidas no meio católico. Além disso, está entre as canções mais gravadas, ou melhor, regravadas, no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, ficou muito conhecida nas vozes de diversos artistas católicos e não católicos. Essa canção, de autoria do costarriquenho, Martim Valverde, possui mais de 30 anos. E o nosso canal foi buscar a informação da origem dessa maravilhosa canção. E é o próprio cantor e compositor, em um vídeo publicado no ano de 2020, que fala como surgiu a música. Em um show feito no México, no dia 9 de fevereiro de 1990, em um determinado momento, eu canto uma música sobre o perdão. Na minha frente, havia uma mesa e de lá levanto um homem grandão com um sombreiro, chega perto de um menino de 15 e 16 anos e se dão um abraço que era muito especial. Era algo mais do que um simples abraço. Fiquei comovido, porque eu ainda estava no processo de acomodar muitas coisas com o meu pai biológico. Nós somos muito amigos hoje e nos conhecemos muito. Mas, naquele momento, eu ainda estava reparando isso. Bom, normalmente eu peço às pessoas, no final dos shows, fazer um momento de silêncio. E cada um coloca a sua intenção. Eu comecei a rezar e esqueci que estava fazendo o show. Quando eu abri os olhos, eu vejo seis garçons ajoelhados chorando na minha frente. Eu vi que Deus tinha agido. Eu retomei e encerrei com o Pai Nosso. Depois eu lembrei que um amigo meu tinha gravado um show. E alguns dias depois me mostrou a gravação. Comecei a transcrever o que havia cantado ao final daquele show, porque eu nunca havia feito isso. E assim surge Ninguém Te Ama Como Eu. Eu concluí que foi o amor que fez essa canção. Então, como prometido, vamos ouvir e refletir a canção Ninguém Te Ama Como Eu, juntamente com essa linda obra do pintor brasileiro Cândido Torquato Portinari, nascido aqui ao lado de Ribeirão Preto, em Brodowski, interior do estado de São Paulo. Ele nasceu no ano de 1903 e ele foi vítima das próprias tintas que utilizava. Ele morre de intoxicação no ano de 1962. Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao Teu lado Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu Olhe pra cruz Esta é minha grande prova Ninguém Te Ama Como Eu 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 Olhe pra cruz Foi por Ti porque eu Te amo Ninguém Te Ama Como Eu Eu sei bem o que me dizis Eu sei bem o que tem sentido Eu sei bem o que tem sentido Junto a Ti, eu sei bem o que tem sentido Eu sei bem o que tem sentido Junto a Ti, eu sei bem o que tem sentido Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu Olhe pra cruz Foi por Ti porque eu Te Amo Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu